Virgínia dança de biquíni e ensina coreografia de nova música de Zé Felipe que será lançada em fevereiro. Veja e aprenda! Influenciadora divulga Facilita aí, que estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 3. Mãe de Maria Alice e Maria Flor chamou atenção de fãs ao exibir corpo. Sabe ser gata! Assista agora em... Últimas notícias! A influenciadora Virgínia Fonseca dançou de biquíni e ensinou a coreografia de uma nova música do marido Zé Felipe, em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira, 31. A divulgação é de Facilita aí, canção que terá áudio divulgado no próximo dia 2 e deve estar disponível em todas as plataformas digitais no dia 3. No post, gravado na casa da família em um condomínio em Goiânia, Virgínia contou que gosta de fazer coreografias fáceis para que todo mundo consiga fazer. A influenciadora tem o costume de dançar diariamente as músicas do marido e chamar os internautas para participarem junto com ela. Abre aspas. Quero ver todo mundo fazendo. Fecha aspas. Disse Virgínia. Além de ensinar a nova dancinha, a mãe de Maria Alice e Maria Flor chamou a atenção dos fãs ao exibir o corpo escultural, pouco mais de três meses após dar à luz a filha mais nova. Abre aspas. Você sabe ser gata mesmo, coração vermelho, coração vermelho, coração vermelho, coração vermelho, coração vermelho. Fecha aspas. Abre aspas. Escreveu um fã. Maravilhosa. Ah, fogo, 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 fogo. Disse outro internauta. Abre aspas. Como ter dois filhos e esse corpo, senhor? Maravilhosa. Fecha aspas. Postou uma admiradora. Veja outras notícias da região no G1 Goiás. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essa notícias da região no G1 Goiás.